Mais um tema do dia aqui na redação do 00, connosco temos o jornalista Humberto Ferreira. O tema de hoje é o arranque da temporada 2024-2025 do Sporting. Humberto, quais são as primeiras impressões da pré-época dos Leões? É uma equipa que tem mantido muito a estrutura e a forma de trabalhar de Ruba Namorim. O jogo diante do Sanji Loaz acabou por demonstrar-se muito disso. Ruba Namorim tem, ao longo destes anos de Sporting, mantido, por exemplo, em dias de jogos de treino visíveis normalmente ter um jogo de manhã para trabalhar-se, no fundo, outro tipo de esquemas. E esse jogo de manhã normalmente é privado, o que faz com que depois o jogo de fim de dia até não demonstre uma total realeza do que acontece no Sporting nos dias de hoje. Mas tivemos a oportunidade de ver essa partida diante do Sanji Loaz e já conseguimos ver o padrão normal das equipas de Ruba Namorim, impressionantes, com a linha de três e aqui com uma nuance melhor trabalhada, que tem a ver com a capacidade de construção com o guarda-redes, que era algo que até víamos com alguma forma deficientária do Adan e do Franco Israel também com algumas debilidades. O Kovácevic demonstrou uma outra qualidade. Eu diria que a parte visível dos primeiros 60, 70 minutos foram bastante bons. Os últimos 20 quase que podemos esquecê-los, até porque a equipa trabalhou de manhã, foi no fundo um dia longo que culminou com algum cansaço acumulado, claramente. Foi um dia longo que terminou depois com a parte final do jogo, em que a equipa acaba por empatar. O último golo, Kovácevic, não fica bem na fotografia, mas é um sinal, claro, muito positivo da forma como o Sporting se está a trabalhar e está a organizar esse trabalho da nova temporada. E usando este jogo contra o Santos e o Luas como gancho, que jogadores é que tiveram em destaque? Eu diria que velhos conhecidos. Trincão à cabeça, principalmente na primeira parte. As boas relações Trincão-Géni-Katamo, que já vêm da temporada passada, foram mais que evidentes. Morita, um verdadeiro pêndulo que tanto estava atrás, muitas vezes a meter-se na linha 3 para construir e ser o primeiro, no fundo, desbloqueador da zona de construção. Como depois Nuno Santos a ser o capitão de equipa e a municiar muito o lado esquerdo de ataque, a dar liberdade interiores a Mateus Reis. No fundo, mostrou-se os velhos conhecidos, Eduardo Quaresma, diamante algo nervoso, curiosamente, mas os velhos conhecidos a aparecerem bastante bem. E depois dois jovens da cantera. Um sinal positivo para Kovácevic, apesar de tudo, do golo que sofreu. Acho que teve bastante bem. A forma como se impôs na construção do jogo de Sporting é algo que deve ser relevado. E a te perguntar, isso mesmo, que jogadores da formação podem ser levados nesta equipa de Ruben Amorim? Sim. Levados a sério? Rafael Nel à cabeça, pelo menos do que foi possível ver, eu diria que será uma boa terceira alternativa. Isto esperando que o Sporting continue a ter Gioqueras como a principal alternativa e a mais que provável chegada de Fotigio Anidis. Rafael Nel pode ter aqui um ano de antecâmara bastante interessante. Pese embora, por exemplo, no jogo da manhã, Giovanni Quenda e também Afonso Moreira tenham aparecido bastante bem. Os relatos é que Giovanni Quenda, até de forma mais destacada, esteve com um sinal muito, muito positivo. Mas do que foi possível ver, Rafael Nel e Mateus Fernandes, Mateus Fernandes então no nível superlativo, fez uma segunda parte, soltou-se na segunda parte, eu diria que teve demasiado amarrado à tática na primeira parte, na segunda parte libertou um bocadinho no seu virtuosismo, à distância, quase que pudemos ver aqui pequenos lives de Mateus Nunes e os dois jogadores da formação que destaco deste lado visível, foi sem dúvida Rafael Nel, jogou, marcou e Mateus Fernandes, pela forma como conseguiu mostrar a sua evolução que teve no Estoril, numa equipa superior, como é o caso do Sporting. Fala-se muito e falaste de Fotigio Anidis, mas quais é que são os setores a reforçar neste plantelão do Sporting? O ataque é sem dúvida, o ataque é algo imprescindível, diria eu, porque o Sporting perdeu o Paulinho, só tem Jóqueres que nesta altura ainda está lesionado, está a trabalhar de forma limitada e portanto já até mesmo para o arranque da temporada a equipa estar para já órfão das rotinas do seu grande ponta-de-lança é algo que pode ser bastante curto para o Sporting e até preocupante. Se pensarmos que foi uma equipa que jogou com Rafael Nel a titular, um jogador que no ano passado fez parte da formação e dos escalões de formação, é algo que deve tocar os alarmes e por isso o Sporting ter tanta pressa em conseguir fechar Fotigio Anidis para o arranque da temporada. O ataque é sem dúvida o ponto principal que o Sporting tenha a preencher para esta temporada, depois se olharmos à consistência da defesa apesar da saída de Coates, a equipa está coesa no setor defensivo, falta chegar Inácio da seleção, Sanjus tem aparecido também num bom nível e depois no meio campo, Yulman dá ali garantias mais seguras, mantendo essa base o Sporting tem reforços internos que acabaram por colmatar e o ataque parece num setor que é imperterível ser reforçado.